Ok, pessoal, e se fosse possível ter, entre uma árvore e outra, uma rede pra gente descansar? Pois é, é o que parece que vai ter aqui no PKJD. Dá uma olhada nesta imagem agora. Bem ali no canto, tem, ali na árvore, né, tem tipo uma corda. E que lembra bastante o quê? Lembra uma rede de dormir. Uau! Bom, quem percebeu isso foi a mamãe do Felipinho e também o nosso inscrito EnzoPlayVideos. Então, é bem provável, galera, que também junto com vários itens de férias aí do PK, deve vir então uma rede pra gente deitar mesmo, com efeito de deitar e ficar balançando pra lá e pra cá. Muito da hora, né? Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Você também acha que vai ser uma rede pra deitar com efeito de deitar no PKJD?